Seja muito bem-vindo ao Oliver React, hoje a gente tem uma estreante aqui na série que é Demi Lovato e eu vou reagir a ela cantando Anyone no Grammy 2020. Roda a vinheta! Eu sou Claudio Oliver, especialista certificado em voz cantada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, aciona o sininho, já deixa o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e se você gosta desse tipo de vídeo, fica ligado que toda semana está saindo um novinho para você. Então bora ouvir a Demi Lovato! Já deu para perceber de cara que é uma canção que tem um envolvimento emocional muito grande com a Demi, né? Se eu tiver errado, você que é fã da Demi, me corrija. Parece que essa canção ela escreveu quando estava tentando se livrar da dependência química, né? Então assim, emoção a flor da pele. Por isso que ela não conseguiu dar continuidade. Isso é super normal. Que cantor que nunca se envolveu com uma canção a ponto de não conseguir cantar, né? Eu já fiz isso várias vezes. Inclusive tem algumas canções que eu não consigo cantar. Eu só choro. Nesse recomeço a gente percebe que a voz ainda está um pouco instável, ela está falando mais do que cantando, as notas não estão muito bem delineadas. Mas é isso. Um envolvimento emocional muito grande com a canção, então ela vai conseguindo se estabilizar no meio do caminho. Vamos seguir. I tried and tried and tried some more Told secrets till my voice was sore Tired of empty conversation Cause no one hears me anymore A hundred million stories and a hundred million songs I feel stupid when I sing Nobody's listening to me Nobody's listening Caraca, muito envolvimento, né? Aqui deu pra perceber que ela começou a ter o controle técnico da coisa e aí de repente deu aquela vontade de chorar e de repente ela voltou de novo pro controle técnico, né? É muita coisa. Imagina o que que tá passando na cabeça dela, né? Compartilhando o que ela passou naquele momento, uma letra numa canção, subindo no palco de um Grammy. É muita emoção, né? Vamos seguir. Tired of the stars, but they always get it wrong I feel stupid when I pray So why am I praying anyway If nobody's listening Anyone Please tell me anyone Lord Is there anyone I need someone Aqui a canção ganha um pouquinho mais de firmeza, né? E esse timbre dela muito bonito, certeiro, né? Você percebe que a voz, ela consegue projetar muito bem a voz, um brilho lindo na voz, é um timbre maravilhoso. Vamos seguir. Anyone Please tell me anyone Now a observação técnica muito importante pra você que gosta de cantar também. Ela tá conseguindo cantar notas agudas com o timbre lindíssimo abrindo bastante a boca. Vocês perceberam que tem uma abertura vertical muito legal? Nisso ela consegue ampliar, né? Essa intensidade, ter mais volume na voz sem fazer força. E lindo, né? Maravilhoso. Vamos seguir. Nesse trecho a gente percebeu que ela tá mais estável na melodia, né? Isso significa que, mecanicamente, ela tá conseguindo lidar com a questão da emoção e das notas. Então, tá dando tudo certinho. E, além disso, ainda ela continua interpretando. Então, tem que ter um autocontrole muito grande, né? Mecânico e emocional. Muito legal da voz da Danny. que além dela ter um timbre lindíssimo ela consegue colocar um monte de elementos estéticos muito bem feitos e pequenas variações é principalmente nos nos vibratos né ela consegue vibratos com flutuações maiores com as flutuações menores né quantas notas ela coloca no vibrato né então quantas pulsações e variações ela consegue colocar dentro de um trechinho de vibrato e isso faz uma grande diferença na interpretação por isso que ela manda muito bem. Vamos seguir. Tá aí um refrão forte cantado com intenção mecanicamente estável e passando emoção tá vendo tudo junto muito muito legal vamos seguir caramba aqui ela foi pra segunda passagem mantendo o mesmo timbre sem fazer força né deu pra perceber que ela abriu a boca deixou essa nota de segunda passagem esse registro acontecer sem forçar e impecável Deni parabéns um alto controle desse emocionada do jeito que você tá você merece aplausos parabéns mesmo E aí Nobody's listening to me Nobody's listening Linda, Daniel. Linda. Emocionante. Nesse trecho, ela já volta para aquela intensidade inicial, né? Das estrofes. Cantando com a intensidade mais baixinha. E aí você percebe que ela vai interpretando, vai colocando emoção. A nota fica um pouco instável. Mas aí é que tá. Não precisa ser perfeita para ser impecável, né? A arte tem essa liberdade. Ela toca o coração da gente. E a Demi Lovato fez isso com perfeição nessa performance. Parabéns, Demi. E para você que gosta de cantar, que tal descobrir em dois minutos o que está te impedindo de evoluir vocalmente e de quebra receber uma aula personalizada e gratuita para resolver o seu problema? Mais de 10 mil pessoas fizeram o Quiz da Voz. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então clica aqui no primeiro link da descrição. E aí, o que você achou desse React da Demi Lovato? Eu fiquei emocionado. E você? Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para os próximos reacts, é só escrever o nome do seu artista preferido aqui. A gente se vê. Até! E aí E aí E aí E aí E aí